Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, em breve, ó, review desse Bomber Outdoor, não, em breve não, amanhã, que esse vídeo de agora eu vou postar hoje, mas amanhã eu vou soltar esse material aqui com o review do Bomber Outdoor e a guia de onda. Em breve, que eu ainda tô construindo a caixa de quatro vias, da QVS também vai ter review, mas hoje eu quero deixar uma dica aqui pra você que quer pintar sua caixa com essa textura aqui, textura batida de pedra, tá? Eu vou mostrar passo a passo pra vocês como é que a gente faz isso. Não se esquece de antes, já se inscrever e fica comigo até o final do vídeo, fazendo essas duas coisas e deixando também seu like. O YouTube reconhece que você gosta desse tipo de conteúdo e vai estar sempre te notificando. Vamos lá? Bom galera, primeiro vamos aqui o que a gente vai precisar, né? No caso aqui, é tipo um primer emborrachado, né? Que é o que o pessoal usa pra fazer esse efeito de batida de pedra. A gente vai precisar também de um rolo texturizado, é só ir numa loja de material pra construção, loja de tinta, pedir um rolo texturizado. E vamos precisar também de uma bandejinha, tipo essa aqui, tá joia? Deixa eu pegar as coisas aqui, que a gente vai precisar. E vamos agora levar ali pra cabine de pintura. Galera, tudo bem, não é uma caixa que eu vou fazer pintura automotiva e tal, mas por que eu tô trazendo aqui pra cabine de pintura? Aqui um ambiente, galera, que não vai cair pó, não vai vir aqueles respingos, então sempre que você for fazer alguma coisa dessa natureza, o primeiro passo é você já deixar num ambiente preferencialmente confinado, tá joia? Então aqui, galera, isso aqui é uma caixinha que eu tô utilizando com reforços estruturais, ela não tem isolamento de uma câmera de um falante pra outro, que vai ser uma caixinha residencial de baixo custo, tá? Ah, tem problema isso aqui? Não, galera. Os dois alto-falantes trabalhando simultaneamente, a caixa é bem travada, né? Não tem problema a gente direcionar tudo em um duto só, desde que seja adequado pros falantes em questão. E aqui vai ter um driver e um tweeter e aquela plaquinha MP3. Agora, vamos lá. Bom, galera, agora com a latinha aberta aqui, eu constatei que ela tá um pouquinho solidificada, né? Que a gente já usou. Eu posso diluir ela, caso necessário, em até 10% de água. Ah, aqui eu não vou colocar a medida exata, 10%, vou mais no zóio aqui mesmo, que eu já tenho uma noção. Aí, como que a gente faz? Coloca um pouquinho de água, coloquei aqui, não deu nem um dedo. Ó, até ficar glup, 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 até ficar pastoso e uniforme. Chacoalha até ficar uniforme de novo. E agora tá legal pra gente aplicar com rolo, ó. Beleza? Vou deixar ela aqui um pouquinho, que ela escorre o restante. E agora... Bom, vamos fazer... Da início, então, a pintura. Vou começar aqui do lado, galera, só pra mostrar pra vocês, que é mais fácil. Como que a gente faz? Primeiro passa o rolo em todo o material, né? E depois tira o excesso aqui e vai passando devagarzinho, de leve, olha. Até ele ir aderindo. Depois você vai espalhando. Ele vai ficar um pouco grosso. Aí é só você ir espalhando. E pronto, já começa a formar aquela textura bacana. Olha que legal. Aí a gente vai aproveitar e vai afinando assim, ó. Até preencher todas as lacunas, até o emborrachamento ficar uniforme. Lembrando que o volume gasto vai variar muito de acordo com a grossura da textura que você quiser deixar. Quanto mais grossa e detalhada a textura, mais material a gente acaba gastando. Tá joia? Vai pra preencher as rebarbas finais. Depois passa de novo, de maneira uniforme. E no final, de baixo pra cima, é bacana que a gente absorve o restante do material. Ele tende, na hora de secar, ficar um pouco mais fino. Então, é legal se a gente quiser uma textura legal, assim, uma textura mais visível. Legal a gente deixar um pouco mais grossa, assim. Na sequência, já vou passando em cima. Pra aproveitar justamente aquela parte que sobrou da parede. Então, olha só como é que é um serviço relativamente rápido, né? Não é difícil e ele já preenche todas as eventuais imperfeições da madeira. Então, ele já dá um acabamento muito legal. Aí, aqui ó, vamos supor, acabou. Em vez de eu voltar lá na bandeja e pegar, volto aqui na parede, dou aquela passada absorvendo. E entrego aqui em cima, de modo que eu preencha todas as lacunas. Aqui ficou uma lacuninha maior. Isso aqui é um primer, tá? É uma espécie de primer. Então, ele pode ser usado pra preencher também eventuais imperfeições, desde que essas sejam pequenas. Vou dar um muralzinho aqui. Vou fazer uma artezinha aqui, ó. Só naquele buraco. Olha que bacaninha. Depois você passa e a textura preenche tudo. Tá, jóia? Aqui em cima agora, galera, vou pegar mais uma vez aqui da parede e aplicar aqui. Pra que que eu tô fazendo isso agora? Porque aí, com essas passadas agora, eu consegui deixar a textura um pouco mais grossa e um pouco mais bem acabada. Tá, jóia? Se caso ficar uma textura muito rasa, ou você não gostar do resultado, aí tem que pegar mais material. Mas aqui, sinceramente, eu achei que ficou bem bacana. Agora eu já vou voltar aqui pra bandejinha, né? Recarregar, digamos assim, o rolo com material. Com bate-pedra e vou passando na parte traseira, assim como eu fiz na parte lateral. Não tô carregando muito o rolo. Tá aí, galera, agora esse lado aqui. Interessante, dependendo, passar o rolo aqui com uma certa força, né? Pra ele soltar todo o material e depois a gente passa de deve pra ele ir espalhando e preservando a sua textura. Agora esse aqui, a gente passou com um rolo pouco carregado pro tamanho da área. Então, o que que eu venho? Venho aqui, molho o rolo de novo, pego um pouquinho mais de material e passo agora bem de levinho pra formar a textura. Porque as outras passadas foram mais pra preencher os furos, né? Preencher qualquer rebarba, preencher a superfície em si. E essa passada agora, mais pra texturizar. Agora só falta, então, galera, a parte da frente. Deixa eu só deixar a textura uniforme desse lado aqui. Ver se aqui precisa. Show de bola. E agora o restante ali do material. Tentar absorver tudo aqui. Lembrando, galera, a primeira passada, mais pra espalhar. Depois a gente vem passando de novo. Ó, passei com força pra espalhar. Depois passa com pouca força pra dar a textura. Com força pra espalhar. Depois de leve, pra dar a textura. E assim vai repetindo em toda a caixa. Beleza? Então, tá aí. Agora eu vou mostrar aqui. Deixa eu só finalizar as rebarbinhas. Show de bola. E agora eu vou passar de leve em tudo pra texturizar. Show de bola, galera. Deixa eu mostrar aqui 360 graus aqui pra vocês. Caixinha totalmente feita aqui na batida de pedra. Galera, a batida de pedra em si, do jeito que tá aqui, ela fica um pouco frágil. Então, o que eu gosto de fazer? Depois de terminar de aplicar esse primer aqui, né? Que é o primer emborrachado. Eu deixo ele secar. E dou uma mão de tinta, né? De tinta preta. Tinta acrílica. Aí ela fica resistente a eventuais arranhões, eventuais coisas assim que possam estragar o acabamento da caixa. Mas tá aí, rapidinho, passo a passo de como fazer a aplicação. Então, a gente aqui gastou pouco menos de meia lata, né? Acredito que tinha aqui uns 40% aqui do volume dessa lata. E a gente conseguiu fazer uma textura de modo rápido e eficiente utilizando o rolo. Madenda. Tem gente que usa pistola pra pintura, né? Desse tipo. Tem problema? Não, galera. Podia ter feito na pistola de pintura específica pra emborrachamento. Só que eu gosto mais do acabamento do rolo texturizado. E resolvi passar assim pra vocês. Tá, jóia? Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou mostrar aqui como vai ficar em outro vídeo essa caixa completinha. Mas por enquanto é isso aí com relação à aplicação da batida de pedra. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima!